A genética boa é um gado de qualidade, que produz bastante leite, facilidade no parto e padrão de corporação muito boa nos escórios, na parte de emprenhar o gado, na parte de produção, CCS baixa, é isso que a gente conta. Select Cires do Brasil apresenta Genética do Bem. Essa parceria na Select Cires começou com o nosso veterinário, o Sérgio da Foco, que ele seleciona os touros para a gente, para a gente escolher. A gente faz essa seleção e escolha em grupo, e ele que apresentou a Select Cires para a gente através do Renato Lima. Pela escolha junto com o veterinário, a gente viu a produção muito boa, sanidade, condição corporal do gado e a genética, genética muito boa. Atuamos aqui em vários segmentos, nutrição, reprodução, qualidade do leite, gestão, manejo. E a gente auxilia a fazenda sempre a procurar os melhores resultados. A fazenda atualmente é parceira da Select Cires e a gente fechamos os números do ano de 2020, conseguimos fechar com 29% de taxa de preenche. E a gente vem sempre em busca da melhoria, utilizando os touros bons e a Select Cires nos ajuda bastante nisso daí. A gente tem o apoio também do Renato, né? Na parte da escolha também do gado, né? Então, assim, isso ajuda bastante a gente, a parceria com a Select, envolvendo o Renato. Esses touros são selecionados principalmente baseados em índices de saúde e produção, principalmente os índices das OEDs, do DWP. E, em cima disso, a gente trava o que tem de melhor nas Select Cires para poder atender eles dentro do padrão pré-estabelecido. Hoje a gente consegue ver a sanidade, né? Muito boa e o score do gado. Não tem, assim, diferença entre padrão de gado, né? São todos, assim, estabilizados, uma genética boa. Hoje, né, estamos com uma média de 37 litros por dia. Aqui na propriedade a gente já usou Kaleb, Ranger Head, Thanos, Resolve, Select Gold. Eu acho uma coisa muito boa, uma gratidão que a gente tem que ter, né? Porque a gente sempre tem que estar pensando no próximo, né? Sim, o Frutab iniciou sua história em 1995, né? A partir de um sonho do meu pai, que abandonou uma carreira de técnico de eletrônico para investir em novos negócios e realizar o sonho de empreender. Nós viemos melhorando a nossa qualidade a cada dia para hoje, então, ser referência em iogurte e leite fermentado no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Como é um leite com CCS melhor, né? A gente consegue ter uma vida de prateleira maior devido à qualidade do leite que chega em melhores condições aqui. Eu acredito que esse é um grande legado que a gente pode deixar, né? Principalmente numa cidade pequena como o Bernardino, né? Onde as entidades precisam muito de apoio. E empresas como a SelectSide, trazendo essa possibilidade, auxilia muito nas entidades locais. A despesa é grande, né? Então, isso nos ajuda. Nos ajuda a manter a instituição, né? A saúde dos idosos. É de suma importância para nós, para todas as instituições, né? Que longa permanência para idosos. Nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe. Porque se fosse para os funcionários dos idosos das instituições São Vicente de Paulo agradecer, não seria suficiente. Então, que Deus os abençoe. Que devolva isso muitas alegrias, muita saúde, muita paz para cada uma da família que trabalha nessa empresa. Música 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 Obrigado.